Muito bem, então, dando continuidade, a sessão ponto 2, então, fala sobre medindo grandezas, tá certo? Então, basicamente, o que ele enfatiza aqui, nesse capítulo, é que a física, basicamente, ela foi desenvolvida à medida que os homens, né, aprenderam a mensurar, né, então, mensurar, exatamente como acima de mensurar e comparar grandezas, tá certo? É como comprimento, por exemplo, né, tempo, comprimento, tempo, nós temos também massa, temperatura, por exemplo, pressão, entre outras grandezas, tá certo? Por exemplo, corrente elétrica, tá certo? Então, à medida que a gente foi aprender a mensurar essas grandezas, temperatura, pressão, massa, comprimento já é mais, você começa a pensar, lá, comprimento é mais trivial, né, mas tem grandezas que são difíceis de mensurar, né, por exemplo, pressão mesmo, corrente elétrica, por exemplo. Então, à medida que a gente foi aprendendo a medir, né, e poder comparar com outros experimentos, a gente consegue, então, a desenvolver aí a física, propriamente dita, tá certo? Bom, uma grandeza física, ela é medida por comparação com um certo padrão, tá certo? Por exemplo, o metro, como eu já disse, é uma unidade de grandeza de comprimento, né, em princípio, a gente pode definir essa grandeza como a gente bem quiser, não tem problema nenhum. O importante é que existe um acordo, né, que os homens tenham sentado em algum momento e falado, ó, esse aqui vai ser o metro, tá certo? Porque daí todo mundo começa a, principalmente, negociar, né, objetos, seja o que for, terrenos, por exemplo, com uma medida padrão, tá certo? Apesar do enorme número, né, de grandezas físicas que existem aí, é importante a gente enfatizar e ter em mente que nem todas essas grandezas são independentes, tá certo? A velocidade, por exemplo, é a razão entre grandezas de comprimento e tempo, tá certo? Então, a medida, a unidade da velocidade do sistema internacional, como a gente vai ver, é metros por segundo, tá certo? Então, é o iunda, né, de duas grandezas. O que a gente faz, basicamente, é escolher, através aí de um acordo, né, entre os homens, um acordo internacional, é um pequeno número de grandezas físicas e a gente atribui, então, um certo padrão a elas. Então, com esse padrão bem estabelecido, bem definido, um acordo internacional, a gente consegue ter um consenso, né, e comparar medidas em qualquer lugar do planeta, tá certo? Então, é possível você, então, conseguir calcular um metro, seja aqui ou seja lá na China, certo? As outras grandezas, elas, basicamente, serão sempre escritas em termos dessas grandezas fundamentais aí, que a gente define aí como sendo as, vamos dizer, as grandezas ímpares aí, que dão origem a todas as outras, tá certo? Tais padrões, assim, são fundamentais, né, e devem ser acessíveis, obviamente, a toda a população e, principalmente, invariável, né? Se a gente tiver padrões que não variam, então, obviamente, eles deixam de ser padrões, tá certo? Então, essa é a mensagem aí que precisa ficar bem clara. Então, é um acordo internacional, existe aí um certo número limitado de grandezas básicas e muitas delas, outras, né, unidades, outras grandezas, são definidas, basicamente, como funções dessa aí, certo? Não são independentes, ok? Muito bem.